Sim, sim, foi o fim, mas não para mim. Pessoas passam suas vidas em busca de algum propósito. É uma máquina existirem apenas para alimentar o mundo. Verão os progenitores alimentar as máquinas venenosas da humanidade. Se eu olhar, que meu cadáver enriqueça a terra e colhe o que foi violentado. Os primordianos já não se escondem. Com pernas e com nós subimos à terra como precursores da extinção do espadrão Anima. No mar pecado, na rendição deles. Aldeias, exércitos, impérios. Todos me coronaram sob meus pés. Minhas escamas cintilam em dois polventos de vermelho e verde petróleo. Eu sou o Cristo. Sou a luz que guia o fim deste mundo. Irmãos, atentem-se ao seu general. Sejam testemunhas da glória do sangue que derramarei. Adiante, Legião, chegaremos às suas margens ao mesmo tempo como uma onda de dor sem fim. Esquadrão Anima, seres que se autoproclamam heróis. Sua cidade me governará junto à fé nesses falsos deuses do seu povo. Este corpo, movido a tendões e sinapses, se moverá como eu quiser. Há uma correnteza por baixo da correnteza, uma linguagem de poder falar apenas pelo meu povo. Sua terra cheia da terra, a cadáveres enterrados na areia que nenhuma maré poderia levar. Quando recriarmos este mundo, quando os reis de sangue querem atrarem o mar carnezinho, eu terei meu descanso. Compreender a humanidade? Não! Seu intelecto é o fardo da minha mente. Sonho em amputar seus pensamentos de torpados. Quando, finalmente, eu olhava para o mundo acima de mim com admiração. Hoje, minha carne fundida a mais carne me leva acima de seus edifícios e eu rio. Lembro-me da minha criação, da fusão de carne escargosa a orços sintéticos, grotescos e belo. Destruímos suas igrejas, dervamos suas bibliotecas. Nenhum de seus monumentos não chegará o solo primordiano. A humanidade combateu seus instintos desde a criação. Agora, como animais, seu impulso é buscar a salvação. Cada honra é uma mensagem para minha região. Um greco de guerra! Desejo poder nadar, afundar esta terra em água sagrada. Outro rio contido e represado é uma afronta à natureza. Feche a matraca, criatura em sufrimento. Você me ameaça com palavras. Eu te ameaço com a extinção. Sua tecnologia, uma paródia do poder primordiano vendida em excesso para idiotas ricos. Onde está a glória e o sacrifício? Onde está a glória e o sacrifício? Vende essas armas humanas por pena ou por lealdade. Hoje, responda com teu tempo, logista. Vende a mim, região. Nossa posição está comprometida. Alvo perdido. Chegando nas coordenadas. Sacrifique sua carne por mim, criatura. Juntos somos colossais. Alvo se move. Uma forma final e corpórea. Mais uma fortaleza destruída. Assistam, meus irmãos, ao desmoronar as defesas deles. Uma anelha de dar pinta. O inimigo está mal preparado. Sita o meu exemplo. Não deixe ninguém ir sem rastro. Fim, sim, foi o fim. Mas não para mim. Belgrade. Não tenho paciência para as suas soluções elegantes. Eu desejo sangue. Briar, sua trairazinha. Se arrependerá de ter espalhido o lado perdedor. Se arrependerá de ter nascido. Você venera a história. Vilaue. Na esperança de alcançar a solução. Suas preces não serão ouvidas. Comandante Fortum. Destruirei tudo que o mais anda. E em seus escudos deixarei seu corpo morto e despedaçado. Você nada enterrará firme. Com medo de encarar o sol. Junte-se a mim e sai. Aceite nosso destino. Coelha de Batalha Prime. Primeira a lutar. Primeira a abandonar a esperança. Vou te mostrar desespero de verdade. Cante os seus zelos de batalha fúteis, passarinho. Quero que ouçam quando eu arrancar o refrão da sua garganta. Um lodo sem matilha. Você não tem chance sozinho, Irasso. Mas tente para minha direção. Você veste os restos dos meus irmãos caídos. Deseja se juntar a eles? Reundasse agora e talvez eu tenha misericórdia. Seu tempo acabou. Contemplem as profundezas de sua terra. O refluxo amaldiçoado do seu pecado. Parabéns. A natureza te selecionou para morrer. Posso vir. O inimigo se aproxima. Nível de ameaça. Zero. Fundirei sua carne podre, Anúlia. Considere uma honra. Vai precisar de uma arma maior. Algum dia perdoarei esta insurreição, Helvet. Gosta tanto assim de pessoas, Briar. Então vá, morra com elas. Com cada preciosa inovação do seu povo. A sua sabedoria é um veneno. Lamentável comandante, esperava que eu fosse viver para me ver destruir tudo o que defendia. Aceito a oferenda do seu corpo abandonado, Hexai. Pobre Rhythm. Seu reencontro doce e triste não acontecerá. Sua música termina com você, passarinha. E a minha começa de novo com os gritos do seu povo. Descanse, filhote. Sua luta acabou. Você falhou. O ensurdecedor sumido da humanidade morre com você. Vou saborear cada pedacinho. Uma morte rápida é o limite da minha vontade. Olha só para você, se debatendo em águas rasas. Implorando por misericórdia, não encontrará isso aqui. Mande outro. Morra como viveu, sem valor. Morra como viveu. Primordianos não brincam com a comida. O destino inevitável de uma mente simples. Alimente o sono. Cure o seu precioso planeta. Minhas duas bocas sorriem. Clardume. Clardume! Façam com que lhes sandrem, até que os rios camurrem, os oceanos coalhem e a terra nos pertença. De tudo que ossia. Veja aí e pe specialist. Disculpa. CincoSilentos não vis recorder. Obrigado.